Agora na segunda parte do TARDLIVE, Piatrana Informativa da Antia Família, com o Nani Moreno e Olai, é o seu sonho, né Olai? De muito zero, né? Eita! Eu tô correndo atrás, vai, meu, abriu as copas e é a sua filha. Gostou? Gostou esse dia especial? Maravilhoso? O Nani Moreno, Piatrana Feminha, Feminha e Piatrana Informativa da Antia Família. Abraço muito a Peru, a sua fama, vai abraço e beijo! Essa é a beleza e Piatrana Informativa da Antia Família, né? Ela ama! Nani, muito obrigado, gostei com sua simpatia, com sua firmeza. Para os ouvintes, Piatrana Informativa da Antia Família. E você só, você é maravilhosa, brincarona, aberto, mil de luz. Não, deixa eu falar uma lembrança, que não, é sério, cara, eu tenho muita... O principal! Pálida! Eu tenho muita... Caraca, muito bom! Eu tenho muita risada com vocês, é sério, desculpa as brincadeiras. É, assim, bem que é maravilhoso, que isso é tudo certo. Amigo, que Deus te abençoe, isso é que eu sou uma pessoa incrível, é verdade, eu amei, por divertir a festa com vocês, é um prazer. Eu sou o cara, eu sou a... Quando você quiser, as portas estão escravidas, pra você entrar, quando você quiser, eu vou estar aqui abrindo tudo pra você vir. Empurra, Piatrana! Última notícia, Informativa Net, mais informação, mais notícia. Respeita, Muita! E aí E aí E aí Obrigado.